Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Gente, vamos fazer o evento sazonal? Abre o mapa, aperta o botão RB, filtra aqui todos e coloca só os eventos sazonais para você não ficar perdido, só vai aparecer os eventos. Hoje a gente vai fazer o sazonal, vamos pegar o Lexus LC 500 2021 e o ATS GT 2018. Loja do Forza Tom, esses dois carros aqui são comuns. Vamos fazer essa placa de perigo, temos que pular aqui 300 metros. Bora lá, agora vai dar bom, tem que pular aqui para o lado esquerdo, né, que senão vai cair bem na casa lá. Vai, vai, vai cair no negócio ali, ó. 355, temos uma área de velocidade, temos que passar aqui com a média de 160. Vamos lá, essa aqui é a Ferrari FXX, Ferrari tem que passar aqui a 160, né. Esse carro aqui tem uma manobra boa, acho que vai dar bom com ele sim. Só acelerar devagar na saída de curva para o carro não rumar na parede, ó, 166. Temos agora um desbravador, temos que chegar no objetivo em menos de 35 segundos. Ó, tem que descer devagar aqui, ó. Aqui, ó, tem que descer devagar. Opa, obrigado Tom pelo Prime. Obrigado Tom. Vai, carro, acelera meu filho. Vai, agora é a chance. Árvores, 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 árvores. Uh, vai, vai. Cara, esse aqui é um Jeep classe S1, tá, mas você pode ir com o modelo S2. Vamos fazer essa corrida. É uma corrida de cross classe B. Lembrando que são três corridas cada categoria, tá. E para essa aqui eu compartilhei o Alumicraft classe B. Bora aqui fazer a corrida aqui, ó. Vou falar esses caras dessa live aqui. Meu Deus, parece que nunca teve infância. É uma sequência de piadas paia e prosa ruim. Eu nunca vi um trem desse. Vamos curtir aqui o update. Deixa o like aí, ó. Manda o salve aí. Quem não é inscrito, já se inscreva. Tá compartilhado o Alumicraft. O pessoal faz uma corrida só. Aí já quer entrar. É porque o Forza não explicou direito, né. A galera, principalmente os novatos, Eles só fazem uma corrida. Depois acham que o prêmio já está disponível. Fazendo apenas uma. Mas são três corridas de cada evento, tá. E se entrar em outra, cancela. Mano, o sazonal hoje está dando um Lexus muito bonito, tá. E está muito fácil. Apesar que essa corrida aqui não está fácil, não, tá. Já era para não estar em primeiro, já. E por enquanto aqui, só comboiando. O que o cara sabe fazer, menino pervertido? Esse menino aí, é, vou falar. Tá, ó. O Pulpete. A gente estava fazendo uma live aqui. A gente estava no Discord. O Pulpete estava roncando. Eu achei que ele estava fazendo zoeira. Aí os meninos falaram, depois que eu terminei a live e saí, Os meninos falaram que ele estava roncando ainda. Igual um burro, velho. Meu amigo. Menino, se eu não passar aquele cara ali, é F, tá. É F. Sai daí, irmão. Achei que eu ia bater na parede. Olha, não dá para a gente saber se o Lexus é bom até a gente testá-lo, né. Vamos ver. Tomara que seja, né. Agora vamos fazer essa corrida aqui de velocidade classe A. Ó, são três corridas dessa categoria GT, tá. Tem a BMW M8 e a Maserati Gran Turismo. Aqui em Goiânia tem cartódromo, mas eu nunca andei de kart. Eu estava andando em um Uber e tinha um cara lá que falou, nossa, eu gosto. Mas assim, eu fui em um cartódromo, ele falou, cem reais, meia hora. Cem reais. Aí ele falou, tipo assim, mano, você senta no carro, você já tem que levantar para ir embora. Ele falou que a roupa é velha e o capacete é velho e fede. Cem reais, irmão. Mas aí ele falou, ah, mas o pessoal lá que tem a bala já compra a própria roupa, né. A roupinha básica é mil reais. Mais cem reais para você brincar todo final de semana, meia hora. Aí é cento e cinquenta? Oi, Naruto. É, tem que ser sub, Naruto, para mandar mensagem de voz. É muito caro, cara. E ele diz que fede gasolina e o barulho do carrinho de mobilete. E quando termina, você sai fedendo gasolina para caramba e óleo. Porque é muito barato. Não, imagina o top. Se esse, se esse me churuca, que você fede gasolina, capacete velho é cem reais e mais... Eu falei que eu não aguento cem reais e meia hora? Vai cair só o que fazer, William. Você chegou agora, você não sabe nem do que nós estamos falando aqui. E, sem vergonha, a gente está falando sobre o automobilismo aqui no Brasil. Os preços exorbitantes. Vamos fazer a caça ao tesouro. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem que pular uma placa de perigo com a Aston Martin lá no festival. É essa placa de perigo aqui, tá? Que fica próximo desse festival. Bora lá, gente. Tem que pular essa aqui, ó. Tem que pular isso aqui. E vamos ver se realmente essa aqui é a pista, se eu não arrumar o carro ali, né? É isso mesmo, ó lá. O baú do tesouro está bem aqui, gente, ó. Bem nesse local aqui. Está aqui na praça, ó. Só quebrar, pronto. Agora é um desafio de foto. A gente tem que fotografar qualquer carro da Fórmula Drift lá na Lagran Caldeira. O local para tirar a foto é aqui, tá? Bem aqui onde está marcando. É só isso, tirar a foto do Neon. Vamos fazer a corrida online. Gente, o carro é estoque. É sintonagem. Bora lá, bora lá, meu brother. O Knight mora aqui. E vai aqui. Vamos descer para empurrar o carro. Ah, acelera aí. O carro já é lento e o cara... E é aqui que vai vir o meteoro, quer ver? Já vou entrar de qualquer jeito. Ah, vou segurar os carros lá. Vou tentar, né? Se conseguir passar na frente aqui. Porque esse evento de hoje, os bots são bem avelando. Vou tentar segurar, apesar que a gente não paga ainda. Vai virar, acelera. Vixe, vai tomar um X aqui. Vixe, vai tomar um X aqui. Vamos lá, a gente está ganhando. Está ganhando. Não precisa nem segurar. Olha o pessoal da sala que está andando. só o zero ali que está cansado, né? O zero está íntimo do gado, né? Mas a gente está bem. A gente está com muito. É a primeira marcha ali, quase um capado. Aquele tabão de manobra aqui. Só está lento pra caramba, né? Pelo menos ele é a WD, né? Então o pessoal do YouTube vai reclamar tudo. Igual eu uso os carros. Aquele FWD que são os traços pianteiras, é meio chato. O FPS aqui em Guanajuato até que está bom. Está na casa do Small B, do FPS. Isso. Não. O FPS. O FPS. O FPS. O FPS. O FPS. Ah, esse pessoal da live é engraçado demais. Eu não aguento, não. Só tem prosa. Só tem prosa na live. Bora fazer o Forza Tone? Obtém e dirije um Ford Mustang Shelby GT500 2020. É ele aqui, ó. Esse carro aqui, gente. Shelby GT500 2020. Ganha uma habilidade extrema de borrachão. Vá lá, ó. É só ficar fazendo o zerinho aqui, ó. Fica fazendo o zerinho em qualquer lugar que você tenha espaço pra dar certo, ó. Pinte a carroceria do seu Ford Mustang. É só você vir na garagem, clicar aqui. Escolhe uma cor diferente. Dirija por 8 quilômetros. Eu vou marcar esse ponto aqui e vou começar daqui. Pronto, é só você ir de um ponto a outro. Lembrando que a configuração de tunagem desse carro aqui tá compartilhada, tá? Terminamos o Forza Tone. Vamos fazer esse Event Lab aqui. Porque ele é a classe S1. Bora entrar aqui nesse evento. Pra esse evento tem esses carros compartilhados. Eu vou de Porsche. Vamos fazer esse evento aqui do Super 7. Não, né? Super 7 é Horizon 4, né? Esse aqui é o Event Lab. São três voltas. Nossa, que legal. Gostei daquele salto ali. Não tem uma curva pra cá, não. Que doideira é essa? Tem uns eventos que são da hora, tá? O pessoal tá começando a fazer uns eventos da hora. Vamos ver a nota que a gente vai dar pra esse evento aqui, hein? Apenas uma volta aqui, já tô vendo. Ih, tem uma parte aqui que é uma parte de rali. Podia ter umas votações pra colocar uns eventos desse aqui no modo online. Só que esse tipo de evento aqui, se colocar no modo online, é... Né? Qualquer console que vai rodar, né? Legal. Porque tem alguns, principalmente Xbox One, passa mal aqui, tá? Uh, parece que tem um atalho ali em cima, cara. Eu acho que esse evento não era pra essa classe, né? Eu acho que não era. Essa parte aqui de terra que eu queimei assim, mas... Ela... Ela é plana, né? Não é tão... Não é tão abrasiva. Vamos lá, vamos abrir a última volta. Agora eu quero pular lá em cima. Bora, Porsche. É agora. É agora, é agora. Olha! Deu certo. Caraca, velho. E agora? Caraca, é um atalho, mano. Gostei, hein? Gostei, hein? Gostei, hein? Terminou. Gostei, viu? Essa aqui é a do update passado, do sazonal passado. Ficou muito legal. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem for comprar o Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição. Se inscreva no canal.